E a advogada criminalista Sandra Becker foi condenada pela morte do noivo Lourival Alves, de 43 anos. A pena é de 13 anos e 10 meses de prisão. O julgamento durou três dias, foi realizado aqui em Curitiba. O crime aconteceu em janeiro de 2014, em Maringá, noroeste do estado. Na época, o amante de Sandra, Marcílio Ribeiro, confessou o crime e disse ter cometido homicídio a pedido da advogada. Sandra negou ser a mandante do crime e afirma que era agredida pelo noivo. Depois da sentença, a advogada deixou o tribunal em liberdade. Marcílio foi encaminhado de volta para a penitenciária de Piracuara.